Ela se chama Joana Era uma muta reservada, tímida e com calma Rótima dela era igreja, escola e depois casa Fui me tocou na banda Minha beca tinha comportamento de santa mas eu juro bando Ela é que mexe, que mexe, que mexe, que mexe Que mexe, que mexe, que mexe, que mexe Mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe